O Ministério da Saúde fez a doação de 500 kits de testes para a Covid-19 ao Peru, suficientes para a realização de 50 mil exames. Também foram doadas para o Suriname 300 ampolas de medicamento para o tratamento de leishmaniose, além de antirretrovirais e kits de teste rápido para a detecção do HIV. As iniciativas contaram com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e do Itamaraty e não comprometem o abastecimento nacional. As ações humanitárias reforçam o compromisso que o Brasil tem com a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.